A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E já agora, também se não for pedir muito Reparei um bocado de vida Ok, bom, para Onde é que temos que ir? Para ali? Para aqui? Não faço ideia Vai ser para aqui Ok Temos que continuar a ir Temos que ir com cuidado que eles andam por aqui Ou pelo menos eu estou a ouvi-los Ah, tem uma maneira a passar Eu achei que eles nos sentem Eu sei Também havia coisa mal parada A verdade seja deita Eu deixo-me Ah! Eu deixo-me Ah! E até mais Estar aí também? Ué! E aí? Ah! Que Deus ando aqui! E aí? E aí? Opa Tá Agora, Marta Tá Volta Tá Tá Ok Estes estão. Agora faltam aqui os... Os Zombies Vamos lá Ok Tá Eu vou tratar de dizer que eram muitos Não vi assim tantos quanto isso Não sei que andem para aqui para dentro Carago, pá Carago, a Dina também deveis-me ajudar Arrgh Eu sei que a navalha não é e fica Mas eu queria coisá-lo Bom Eu tenho que ter cuidado Que afinal Eu já não por aqui ia Neste Teste Veja Veja Pra Seja Teste Teste Se tem por aqui mais alguma coisa, não tem nada, nada, está aqui embaixo. Tá, tá. O! Luz no eixo. Ok. Ok. Apareceram um bocado e agora não aparecem Não devemos ficar aqui por muito tempo Pegue o que você pode e então vamos mudar Vamos lá Vamos lá Tinha Tinha Ficando Vamos lá, vamos lá, vamos lá, sim. Você está bem? Eu estou bem. Obrigado. Bem, eu estou muito cansada. Sim, vamos sair daqui. Não há peças para pegar nada. Não há peças para pegar nada. Oh, caralho. Ah, este lado está bloqueado. Ok. Você está aqui? Você ouviu o que eles colocaram? As escaras. Eu me pergunto se é o que eles colocaram todas essas nuvens. Eu cortei todas essas uvas. Todo mundo na cidade é um diabólico. Oh, porra. Não é para ali que temos que ir. Se não dá para entrar aqui dentro, não tem aqui nada. Não. Ok. Está à frente. Ah, vamos a ver. É sentado. Não tem como subir ali para cima. O que é o plano? Temos outra carreira por lá. Ok. Como chegarmos lá? Isso vai acontecer. Vamos ver. Há um bocado que tinha peças chegam. Não sei, eu não apanhei multas. Ah, mas isto isto dá para 2x0. Para este não dá, queremos dizer 50. Ok. Mas para este... Cadência tiro 40. Eu vou guardar para o outro. Eu uso mais a outra do que esta portanto. Aqui tínhamos visto a outra que estava. Oi! O que é? 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 Ah, a outra será que já subiu? Vem ai a Dina. A letra está rompida. Caramba! A letra está rompida. Exatamente. As missões. Caramba! 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 Ok, a daqueles é fugir. Eu nunca vi um deles. Eu também. Não passas por aqui? Só espero que isto não caia lá abaixo. Vamos achar uma ideia fácil. Ah! Ah! Opa! Opa! Cuidado com isto! Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Não sei se o fogo adianta de alguma coisa. O fogo não adianta de nada. Portanto, a melhor é dar o fora. Vai, vai, vai. 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 Ai, 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 ai. Ok. Esquece o fogo. Está com o Kumbi Stocks não é longo todo o tempo. E matá-los. Não deve dar. Não deve dar. Não deve dar. Passa por ele sem ter barulho. Este é o que dá-lhe para mandar à vida. Não deve dar. Não deve dar. Não deve dar. Não deve dar. Não, 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 não. O que é isso? F*** esses assholes Eles te pegam? Não, eu estou limpa Chamblers? É isso o que eles chamam? Ah está fechado a porta Onde é que eles vêm? Eu não sei Mas eles são desgustantes O que é isso? Ok Bom, vamos. Comenta. Vamos. Segunda coisa. Viu que a mulher que faz a garota? Sim. Vamos lá Nós viemos de ali Aqui é a outra porta Ah, eu preciso de um código Então, vamos ver onde é que isso está Olha, está aqui, queres ver? Arranja-me um refrigerante e o código é teu Arranja-me um refrigerante e o código é teu Pronto Está aqui o código O código é 15 Pronto Já chega de pista Se não conseguir o resto Estou contigo errado Desfruta Não Não Olha lá 152 152 152 152 152 Vamos ver Vamos ver Vamos ver O que é isto? O que é isto? O que é isto? É o que é o quatro? Ou o que é o que é o três? O que é isso? O que é isso? Nós temos que testar. O que é isso? Cheio! Chega aqui uma coisa. Está tudo feito. Que da saúda! Que isto aqui está tudo! Ah... saída por aqui não tem. Vamos sair por aqui. Vamos sair daqui dos túneis. Está trancado. Deve haver um caminho. Eu gosto do teu optimismo. Por onde será? Ah... Será que aqui dentro tem a... Não. Será que aqui dentro tem alguma coisa? Ellie. Tem um caminho aqui. Ah... Ah... Shhh... Shhh... We got this. Tchau. 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 Fá... Não! Pumba! Já! Já estamos deste lado! Agora estou na dúvida se aquilo... Deixe-me ir! Eu tenho a sua casa! Pegue-a! Aqui! Vamos lá! Ok, vamos lá! O que aconteceu aqui? Eu... eu vou dizer algum tipo de trampolim... Obrigado por ter sorte. O que é? Não! Não tem nada! Ok! Passar por aqui... Não há nada! Não há nada! Jesus! Eu perguntei por quanto tempo eles mantivem esses passos passos por dia de dezembro. Eu vejo alguma luz lá fora. Vamos lá! Você sabe? Sim. Vamos lá! Agora mais uma nota aqui! Julf! Só isto? Ah! 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 Ok! Aqui está trancado! Ah! 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 Está entrando com a luz... Ah! 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 O que você tem? Opa! Opa! Your mask! Here! We can share mine! No! 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 What?! Dina! Stop! Ellie! Stop! What?! No! Ellie! No! Stop! Shit! I'm not infected! I'm immune! I'm not coughing, you see? Fuck! Tina! Shit! Can you run? Yeah! Yes! Let's fucking go! Go! Don't! 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 Arga! Ellie! Right here! Don't slow down! Ah, man! Serio! Oh, my God! This way! Fuck! Go right! Come on! Deserted! Mm-hmm! It's not! And... Not it! được Not- Hola! Como é que eu me vou liberar destes? Como é que dizemos que estemos em nosso teatro? Isso parece muito bom. Estou quase lá. Eu tenho você. Aqui. Eu tenho você. Já está em choque. Ela já tinha tido a que não te acreditaste. Você quer me dizer o que está acontecendo com você? Você... O que está acontecendo comigo? Heli... Eu só vi que você respirar espores. Eu te disse... Eu estou imune. Ok. Você está imune? Eu estou imune. Eu estou imune. Um tempo atrás. Eu estou imune e nada aconteceu. Eu estou imune. 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 mesmo. Não sei se. Eu vou falar algo. Eu acho que sou morta. O que? Por favor, não é o seu. O que é? O que é? O que é? O que é que somos? O que você deveria fazer agora? Nada. Eu só preciso de restar por um pouco. Você não pode... Quanto tempo você conhece? Foi tarde um pouco de semana. Um pouco de semana? Podemos ter... Podemos ter ainda voltado. Eu não sabia... Eu não tinha certeza, ok? Eu não queria ser uma perda. Você é uma perda agora, não é? Eu não tinha certeza que este lugar está segura. Eu só resta. Eu não tinha certeza. Eu não tinha certeza. Eu quero dizer... Pessoal, a comida vai ficar por aqui. Já sabes, espero que tenham gostado. E a gente vê-se próximo, ok? Fui!